Oi pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu vim ensinar pra vocês 4 penteados diferentes, super fofos e fáceis de fazer, que são perfeitos pra escola. Então se vocês quiserem aprender, é só continuar assistindo. E vamos começar com o primeiro penteado. Meu cabelo tá dividido no meio. E eu vou puxar aqui pra trás e vou deixar essa mecha de fora como se fosse a franja. Se você quiser, você pode prender também, mas eu prefiro deixar uma coisinha assim no rosto. E eu vou prender com um elastiquinho desses transparentes. E aqui em cima não precisa ficar tão perfeitinho, pode ficar um pouco mais bagunçadinho, não tem problema. E aí eu vou puxar esse elástico um pouquinho pra baixo e abrir um buraquinho aqui no meio. E vou passar o cabelo por dentro desse buraquinho, dando uma volta, que vai ficar esse torcidinho super fofo assim. Se você quiser, você pode parar por aqui, fica super fofo também, mas eu vou fazer uma trança aqui nesse rabinho. Você pode fazer uma trança normal ou você pode fazer uma trança espinha de peixe. Depende muito da sua habilidade. E eu vou amarrar aqui também com um elástico pequenininho, transparente. Meu cabelo tá um pouco mais curto, então a trança fica menorzinha. E se o seu cabelo estiver super comprido, a trança vai ficar enorme, vai ficar lindo. E assim ficou o primeiro penteado. E você tem duas opções, você pode fazer com a trança ou sem a trança. Eu amo coques, por isso eu trouxe uma opção pra vocês. Eu vou fazer o coque rosquinha, usando esse acessório aqui. Mas se você não tiver, não se preocupe, você pode fazer com meia, que eu já ensinei aqui no canal. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. Primeiro eu vou prender o meu cabelo num rabo de cavalo normal. Você pode fazer o rabo de cavalo mais alto, mais baixo, do jeito que você preferir. Eu vou deixar ele um pouquinho bagunçado aqui em cima, porque eu gosto mais desse efeito bagunçadinho. Pra não ficar um penteado de festa, sabe? Eu gosto sempre de soltar um pouquinho com os dedos, essa parte de cima, pra ficar mais fofinho, não ficar tão chapado na cabeça. Agora eu vou pegar a rosquinha e eu vou colocar assim, passando o cabelo por dentro do buraquinho. E agora eu vou distribuir o meu cabelo por todos os lados. Pra não ficar nenhum espaço e não aparecer a rosquinha. Agora vai depender muito do comprimento do seu cabelo. Se ele for mais curto, médio, assim como o meu, vai ser mais fácil de esconder essas pontinhas. Mas se o seu cabelo for longo, você também consegue fazer. Inclusive eu vou deixar o link do meu outro tutorial aqui embaixo, que eu finalizo com uma trança e fica super bonito. Eu vou pegar grampinhos e vou começar a prender as pontinhas do cabelo. E eu vou ir arrumando conforme eu precise. E eu vou colocar um monte de grampo até ficar bem preso. E esse é um penteado bem legal pra quem faz dança, balé, que precisa usar coque. Fica um coque super bonito e bem diferente. E o coque fica assim. A rosquinha que eu usei, ela é bem grande. E você pode usar rosquinhas menores também. Vai depender muito da quantidade de cabelo que você tem e também do comprimento. Esse penteado fica lindo em meninas de cabelos enrolados. E é um penteado muito legal também pra um ambiente de trabalho um pouquinho mais formal. Pra esse penteado, eu dividi o meu cabelo na lateral. Porque eu acho que vai ficar mais legal desse jeito. E eu vou deixar uma mechinha de fora, porque eu gosto de um pouco de cabelo no rosto. Eu vou fazer uma trança aqui na lateral, uma trança embutida. Dividi em três. E eu vou trançar por baixo. Normalmente, quando a gente faz trança, a gente trança por cima. Mas essa trança por baixo vai ficar em alto relevo. Vocês vão ver. Vou começar a embutir. Peguei um pedacinho de cabelo. Ó, vou pegar um pedacinho de cabelo, juntar com a mecha que vai ser trançada e vou trançar. Mesma coisa. Essa mecha aqui vai ser trançada. Então, eu vou juntar um pedacinho de cabelo com ela e trançar. E vou fazer a mesma coisa com todas as mechas. E aí, chegando mais ou menos aqui na metade da cabeça, eu vou amarrar com um elastiquinho. Se você quiser, você pode deixar o penteado assim. Fica super bonito também. Mas eu vou prender num rabo de cavalo. E eu pensei que esse penteado ficaria super legal pra uma aula de educação física, por exemplo. Eu vou separar uma mecha pra deixar de fora. E o resto do cabelo eu vou prender. E aí, depois de preso, você pode soltar o elastiquinho da trança. E aí, você pode ir ajeitando aqui em cima com os dedos, deixar a trança um pouquinho mais larga. E eu vou esconder esse elástico com o próprio cabelo. Se você tiver um elástico mais bonitinho, você não precisa esconder. Eu vou pegar uma mechinha e vou passar em volta do elástico e prender com grampinhos. E o rabo de cavalo super estiloso ficou assim. Se você não conseguir fazer a trança embutida, não tem problema. Você pode fazer uma trança normal e prender do mesmo jeito. Eu já fiz um penteado meio preso, um coque e um rabo de cavalo. Agora eu vou dar uma opção pra quem gosta de usar o cabelo solto. Com o cabelo dividido na lateral, eu vou separar uma mecha aqui embaixo. E vou prender o resto do cabelo pra não atrapalhar. Nessa mecha, eu vou fazer uma trança normal. E vou prender aqui no final com um elástico transparente. Agora com os dedos, eu vou dar uma soltadinha, uma afrouxadinha nessa trança, pra ela ficar mais gordinha. Vou soltar o resto do meu cabelo e vou usar essa trança como se fosse uma tiara. Eu vou passar desse lado pra cá. Como meu cabelo é curto, ela não vai chegar até o outro lado, mas vai dar certo. Eu vou prender com um grampinho, aqui no final do elástico. E aí eu vou jogar o cabelo por cima do grampinho e fica assim. E pra quem tem cabelo comprido, é mais fácil, porque a trança vai passar pro outro lado e aí você prende aqui embaixo. Se você quiser, você também pode fazer dos dois lados. Eu espero muito que vocês tenham gostado e tentem em casa, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir. E se vocês quiserem mais vídeos dessa série Voltas Aulas, deixem sugestões aqui nos comentários. Um beijo e até mais!